É legítima, as críticas são legítimas, quero dizer que a democracia é sim, e por isso quem não está preparado para receber críticas não deve ser político ou não deve aceitar os desafios, mas as críticas são legítimas. Mas ontem escrevi à Juventude Socialista e mandei uma carta à Juventude Socialista e à Juventude Social Democrata, dizendo-lhe que lhe dava até sexta-feira para retirarem os cartazes pela zona maior, porque senão, sexta-feira, os serviços da Câmara Municipal retiraram a alusão e disse-lhe que iria devolver. Vou dizer porquê? Não que aquelas críticas me incomodem, me incomodam absolutamente nada, porque as pessoas têm que ter visões diferentes e não há problemas. Agora penso que neste momento, numa festa, as pessoas já tiveram tempo suficiente, as pessoas, toda a gente que já teve tempo de as ler, e por isso me andou a retirar, mesmo que todas aquelas placas, muitas delas, 90%, infringam a lei que tem a ver com as leis dos sinais de trânsito, que é proibido a fixar qualquer tipo de cartazes nos sinais de trânsito. Por isso que me incomoda, fiz para as duas juventudes, não fiz para uma de uma maneira, eu fiz para a juventude social de literata, eu fiz para a juventude socialista, comuniquei-lhe, para se eles quiserem tirar até sexta-feira, até amanhã de manhã, e eu vou-vos dizer porquê. Eu quero que as pessoas que vêm a esta feira agora, nesta fase, e sábado vai ser um grande dia, e um grande acontecimento aqui, o espetáculo, porque tem havido uma corrida aos bilhetes, e por isso sabemos, uma grande corrida, eu quero que sábado, as pessoas que vêm cá, e vêm muitas pessoas de fora, que levem de Oliveira do Hospital uma noção da cidade, uma cidade de flores, uma cidade bonita, uma cidade limpa, e não uma sociedade cheia de lixo, escrito nos seus postos.